Oitava edição do Festival da Cachaça do Circuito das Águas Paulista aconteceu na cidade de Amparo. Neste ano de 2022, o evento reuniu duas paixões nacionais, a cachaça e o café. O público prestigiou mais de 30 produtores reconhecidos nacional e internacionalmente e teve a oportunidade de saborear deliciosas cachaças, licores, caipirinhas e muito mais. Além de sentir de perto o carinho e amor depositados em seus produtos. Além das bebidas, os shows de viola tornaram o festival um grande sucesso. Para nós, produtores, é um orgulho representar o setor, atraindo turistas e movimentando a economia local. É um orgulho para pastas! Obrigado.